A jovem é atacada por um tarado, ela apanha, mas consegue escapar e pedir socorro. O nosso Eduardo Igor está ao vivo, às margens da 277, ele vai complementar e vai trazer mais informações pra gente desse caso, Edu? Exatamente, Lúcio, esse caso que chocou a Fazenda Rio Grande aqui em Curitiba ontem à noite. A nossa equipe esteve lá, teve acesso a algumas informações desse caso. E é bem isso como você falou, essa mulher estava voltando pra casa quando foi surpreendida por este homem, que segundo ela já seria um senhor aí de aproximadamente uns 50 anos. Então a gente teve acesso, a gente foi até o hospital do trabalhador ontem pra entender um pouco mais essa história. Vamos assistir a reportagem. Uma mulher de 26 anos foi vítima de estupro. O caso aconteceu na Rua dos Canários, no bairro Fazenda Rio Grande, em Curitiba. A vítima estava indo em direção à casa de sua mãe, quando foi abordada por um homem armado, que arrastou ela até um matagal ali próximo e consumou o crime. Em um certo momento, a moça ainda conseguiu se desvencilhar e correr até uma residência próxima, aonde foi socorrida, encaminhada aqui para o hospital do trabalhador. A mulher foi atingida por vários socos no rosto e era constantemente ameaçada. Os dois entraram em luta corporal. A jovem arranhou a orelha do homem para poder fugir. De acordo com a vítima, o autor aparentemente tinha mais de 50 anos, de cabelo grisalho e roupas brancas. Uma equipe da polícia científica foi até o hospital para tentar realizar a coleta do material DNA, que pode ter ficado nas unhas da mulher. Pois é, nós perdemos o sinal com o Eduardo. Então, Lúcio, como a gente assistiu aí na reportagem, a gente... Pode continuar, Eduardo, por favor. Acho que agora eu te escuto, Lúcio. Seguinte, ainda a gente teve acesso e continuou conversando com essa família, que logicamente está bem abalada por causa de todo esse caso. Então, conversando com a esposa dessa vítima, que inclusive eles ficaram aí no hospital do trabalhador até pela manhã de hoje, por volta das seis horas. Mas esta vítima está bem, ainda está com ferimento no olho. É possível que ainda precise voltar novamente ao hospital para cuidar deste ferimento. Mas o que chama a atenção é que no momento da briga, assim como eu citei na reportagem, ela chegou a arranhar a orelha deste agressor. E aí é possivelmente que esse material genético teria ficado embaixo das unhas desta mulher. Uma equipe da polícia científica foi até lá e já fez este exame. Inclusive, Lúcio, a mulher também já está medicada preventivamente para evitar qualquer tipo de problema para ela. Agora o próximo passo é com a polícia civil. O próximo passo primeiro é fazer um retrato falado desse suspeito. Ele já tem bastante informações deste homem, que possivelmente já circulava pela fazenda Rio Grande. E agora, esperar o resultado deste exame para poder ter mais informações. A polícia civil ainda não deu uma data certa de quando sairá esse resultado, mas então a gente fica aqui à disposição para trazer mais informações desse caso, conforme tiver mais desdobramentos. Volto com você. Obrigado, Edu, pelas informações. Agora um papo com a Fazenda Rio Grande. Se alguém aparecer com a orelha, então, ferida, observe. Alguém na família, de repente, você perceber que há um ferimento, pode ser essa pessoa. Porque a polícia vai chegar no taradão. 50 anos, o retrato falado já vai ser divulgado nos próximos dias. Daqui a pouco, ele vai cair. É um taradão que começa a agir lá na cidade. Não temos informações de outros casos nos últimos dias. Mas esse homem tem que ser parado. Se atacou uma vez, não acontece nada, ele pode voltar a agir. Então, ó, estamos aguardando ansiosamente aqui, viu, delegado? Por esse retrato, e a gente vai divulgar e vai estampar a cara desse bandido aqui no Cidade Alerta Parará. Então, ó, vamos lá.